No vídeo de hoje, parkour impossível totalmente a pé. Vai ter obstáculos como onça, cordas e até bombas. Já deixa o like. E fala galera do YouTube, Lipão na área e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, corrida a pé. Parkour a pé como eu falei pra vocês antes e preste atenção galera, preste atenção. Eu só vou aqui tirar as músicas do jogo. Boa, dale, dale, dale. Toda vez que eu inicio o GTA tem que desligar as músicas. E galera, hoje vai ser um parkour a pé. Ai papai. Mano, vocês estão vendo que tem um tigre aqui. Olha só, a gente vai passar em cima de um tigre. Vai, pula. Parkour a pé brabo pra vocês aí. Pra gente matar a saudade. Porque antigamente, pula. A gente fazia muita corrida a pé galera. E hoje vai ser um parkour a pé. Caramba, vai ter muito obstáculo legal galera. Olha isso. Passei em cima de umas bombinhas. Que legal galera, que legal. E galera, já tô de volta de viagem. Obrigado pelas mensagens de parabéns que todo mundo me mandou, né? Que eu tava de aniversário domingo. Viajei. Quem me seguiu no Instagram tá ligado. Vai, pula. Au. Ai. Ui. Isso aqui é difícil. Vai. Ai. Ui. Ai pai, para. Não. Não. Eu vou cair. O menino não caiu galera. Porque aqui ó. Só vai vencer quem ter... Quem ter paciência. Só quem ter paciência vai passar. Por isso que eu sou o Lipão. Primeirão. Olha a minha posição ali embaixo galera. Filha da mãe. Tem que voltar tudo galera. Olha a bomba mano. Eu até ia falar para vocês. Eu até ia falar para vocês. Será que se eu encostar o dedinho ali explode? E antes de falar isso explodiu mano. Eita lasqueira. Mas calma lá galera. Deixa eu ver mesmo. Será que se eu encostar o dedinho aqui explode? Ó vou encostar o dedinho ó. Explodiu. Hoje galera eu estou sendo o Lipão Bigodão. Nato. Vou deixar. Ah pronto. Beleza mano. Vamos deixar o meninão na frente ali ó. Ele vai ver o bait ó. Vai, vai, vai. Pula na bombinha. Vai. Vai você irmão. Sai. Eu vou te... Eu não. Vai você. Vai você. Eu já fui. Agora é tua vez. Vai. Vai. Tua vez. De lá na bomba. Vai. Tua vez irmão. Ah beleza mano. A bomba dele me explodiu. Devia ter ficado um pouquinho mais longe galera. Ah essa corrida aqui é a minha tá galera. O nome dela como vocês podem ver ali em cima ó. É Lipão Rampage. Ai galera. Olha isso ali ó. Tem gente morta ali galera. Olha que... Oh pera de mim. Bem feito. Foi igual um doido morreu. Ó aqui a gente não precisa pular galera. Vai pra passar por cima. Vai pra caminhar em cima dessa pessoa aqui ó. Ih galera. Eu tava com uma saudade velho. Fiquei alguns dias sem jogar GTA. E saudade de Parkoura Pé também. Bombava mano. Bombava velho. Tem Parkoura Pé que bombou aqui no canal milhões de views. E esse aqui vai ter também milhões né galera. Esquece tudo. É tudo nosso e nada deles. Vai. Olha o pulinho aqui ó. Au. Ó. Teve uma pessoa que conseguiu passar. Vamos lá ó. 3, 2, 1 e... Pulei. Não. Carequinha. Boa. Derrubei ele. Suçujão. Ai. É difícil. Boa. Boa. Esquece tudo. Passei galera. Passei. 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 Passei a pé. Tá com saudade. A gente tá passando por alguns obstáculos bem difíceis né. Vocês viram ali que tinha... Tinha bomba que a gente passou. Essa placa ali que eu passei foi bem tensa. Vai. Pula. Aqui. Partuzão a pé. Pra gente malhar a perna também né velho. Não adianta ir na academia e malhar só... Só braço. Tem que malhar a perna também galera. A perninha. Ué. Tem que fazer o que? Ah. Tem que subir por aqui ó. Ah moleque. O negócio aqui é... É confuso mano. É que é confuso. Não quebra a cabeça isso daqui. Ok. Vai. Pula. 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 Já quero chegar aqui e pegar o checkpoint. Eu acho que vai ter obstáculo mais complicado ainda. Vamos ver galera. O que que vamos enfrentar aqui pela frente? Meu Deus. Eu vou ter que dar por uma corda. Corda bamba. Meu Deus do céu. Galera. Ah. Ah. Quase. Mano. Eu me desequilib... Mano do céu. Eu me desequilibrei muito fácil. Mas eu voltei porque aqui o meu nome é Ligão Profissa. Boa. Caraca velho. Que legal. Andando em uma corda bamba galera. O menino vai por qual lado? Vai do lado da... Direita? Eu vou do lado da esquerda. Vamos ver se eu consigo passar né mano. Mais rápido do que o meninão ali ó. Tendo caminhando aqui como se não estivesse acontecendo. Tá pegando fogo meu. O que que a gente faz? É galera. Eu acho que realmente eu vou ter que chamar o bombeiro meu. Que tá pegando fogo bicho. Apaga o fogo. Andando aqui naturalmente. Como se nada tivesse acontecido. Aquele meninão ali tá com a camiseta da gangue. Do comando. Filha da mãe. O personagem é burro. Ele dá umas tropeçadas às vezes. Hardcore velho. Dá umas tropeçadas. Às vezes. Ai, 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 ai. Isso daqui velho. Tá sendo bem hard mano. No céu ainda. A gente fica com o coração assim ó. Tututututututututututututututu. Não sei vocês. Mas eu fico com o coração a mil. Vamos lá galera. Vamos lá. Eu deixei o bigodinho crescer galera. Cavanhaquizinho. Porque. Ah mano. A gente ficou velho agora né galera. Há 25 anos 25 anos A gente completou aí Agora tem que mudar um pouco o visual, né, galera Esquece tudo Ah, ficou estiloso, mano Ficou estiloso Fala aí, vamos, 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 vamos Tem que passar esse marginal ali na frente Ele vai cair, eu vou passar, velho Olha a onça aí, ó Olha a onça pintada Filha da mãe, a onça me pegou Boa, passei em cima da onça Nossa, o que vai ter ali? É um, é um, é uma É um funil, galera Olha que louco É um, é um É um túnel De avião, velho Opa Aqui quase que a gente se desequilibrou E aí, irmão Aqui é o LED É o LEDzinho Aqui, ó Passamos no LED Helicóptero brabo, né Agora estamos aqui de helicóptero brabo Será que A linha de chegada Ela vai estar no céu? Essa daqui Quero ver Meu Deus, mano Olha, velho Olha que parada sinistra A gente passa aquilo junto com as múmias Ó, junto com as múmias Uou E, gente, o show não pode parar, não Agora vai ser uma corrida Em um túnel De ride Eu não sei Eu buguei aqui, galera Vai ser uma coisa muito louca, tá Um parkurzão aí É... De carro Au Bateu ali E, velho Vai ser muito sinistro, tá, velho Vai ser top, top, top Das galáxias Esse parkurzão aqui Com certeza vocês vão gostar Vão pilhar muito Opa Deu pra passar, clã Ai, bugou, mano Cai meio que os trancos e barrancos aqui Aí deu aquela bugadinha de leve, saca? Mano Olha, olha, olha Olha o nível Olha o nível, ó A gente vai andando aqui Vou fazer uma ridezão aqui, ó Bravo Já subo Mano Essa corrida aqui Tinha que ser a principal, velho Não que a outra não foi Mano, a outra foi muito insana Mas essa daqui Promete, hein, ó E vai ser meio mista Também Vai envolver parkur a pé Vamos ver Vamos mostrar as habilidades aqui, né, gang? Olha, essa escada aqui Tá bugada, mano Ô 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 Subi aqui, ó Vai, moça Sobe Ó Dá-lê, 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 dá-lê Mano, essa galerinha A tropa hoje aqui tá Muito aquecida A galera tá bem aquecida hoje aqui no parkur, mano Ué Eu não tenho paraquedas? Ué Agora eu tenho paraquedas Pô Eu tava sem paraquedas, gente Paraquedas não ativou por um segundo Vê se pode um negócio desse Paraquedas Não ativado Aqui Bravo, vamos lá Segue o líder, segue o líder Não sei quem que vai ser o líder, mas enfim Aqui Sai Vai 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 Não Ó Ó Ó Chega na rodovia Dá-lê Joga de ladinho Dá-lê Aqui, ó Bem na manha De bug, mano Bug, bug, bug Vai ser um vlog no canal Que eu andei de bug, galera Na vida real, hein Foi sinistro Sinistro Ué Tem que subir aqui? Mano Essa aí eu Tô bugado, velho Será que tem que subir de bug aqui, velho? Aí vai ser... Mano Que parkur maluco E aqui mesmo Nossa, velho Mandamos bem Bem demais Agora eu vou resetar aqui porque deu ruim Vai Pô, mano A galera Pô, a gente fica uma semana sem jogar GTA A galera, tipo Até que eu tô no ritmo, né Tô indo bem Mas tipo, mano A galera tá com muito sangue nos olhos, mano Olha o nível Olha o nível da galera aí, ó Vá pra lá, ô Filha da mãe Ah, tem que resetar ali, mano Você reseta e já fica do outro lado, já, ó E agora vai rolar o que aqui? Parkur é um misto Misto, misto E aí? Sobe as escadinhas aqui? Vamos ver o que vai rolar Mano, a gente tá no navio aqui, ó Olha isso Você sobe aqui Ó, que louco Caramba Naviozão brabo Vai, 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 vai Eu tô com medo de correr muito Me desequilibrar E perder a posição É melhor três Ali, ó Número três ali embaixo Do que o número dois, velho Quer dizer Queria o número dois Oxi Olha onde que eu vim, mano Isso daqui me lembra muito Corrida de antigamente A gente fazia isso daqui muito Olha isso E... Tele... Porte Já peguei aqui, ó Teleporte Caraca, que drift que eu mandei Vai segurando Ó, aeroporto de Los Santos Mais um checkpoint da transformação Aqui, ó Me transformei no que? Vai ser no avião? Nossa, galera Olha isso daqui, ó Mano Isso daqui É muito insano Ó, XA21 Olha o Arride Que a gente vai fazer, galera O Arride De túnel Cê é louco, velho Mano, que insano, velho Muito insano Aí, ó Olha a minha posição ali embaixo, ó Ah, moleque Esse túnel, galera Que vocês viram aí, mano Foi muito épico Olha o famoso Maze Bank Será que eu lanço a mitada De ponta cabeça? Tô com medo de perder Velocidade, velho Tem um maluco na minha cola já Na minha bota Aê Quase que deu ruim, hein Tamo junto O like, pessoal E se inscrevam no canal aí Tô bem feliz Com o apoio de vocês Bora aí Arrumar os 11 milhões e meio De inscritos É nóis Fui E tchau, tchau